Fala meus amigos do canal Bruno Palma Hidroponia, tudo bem com vocês? Meus amigos, hoje eu vou fazer um vídeo bem bacana aqui pra vocês e é um vídeo legal principalmente pra você que vai começar, que quer montar a sua horta hidropônica, a sua bancadinha e é uma dúvida que eu vejo que muita gente tem, que é a respeito de medidas do cano, medida do furo da serra copo distância entre um furo e outro, entre um cano e outro, então a gente vai estar abordando no vídeo de hoje toda essa questão de espaçamento, diâmetro do furo, enfim, tá? Então já deixa aí o seu joinha pra espalhar esse vídeo pra outras pessoas, porque o vídeo vai ser bem bacana, beleza? Então vamos lá, primeiramente gente, qual cano escolher? Claro, se você for comprar um perfil, né gente, então os perfis já vem pronto, na medida certa, né? Então daí é diferente, então a ideia aqui é caso você deseje montar o seu próprio sistema hidropônico comprar os canos, fazer os furos, né? Enfim, você fazer ele ali todo o projeto, tá bom? O correto, o recomendado, gente, para o berçário, tá? Seria cano de 50 milímetros, tá? 50 milímetros para o berçário, que é onde vai ficar as suas mudinhas, ok? E 75 milímetros para a fase final, para a engorda, tá bom? Então, simples, cano de 50 e cano de 75. Algumas pessoas já vi dizer que usam cano de 40 também, eu nunca usei esse cano, gente, eu também não sei como que ele é, mas até onde eu sei ele é um cano um pouquinho mais mole, sabe? Mais flexível, assim, não sei se seria ideal, algumas pessoas usam, mas a maioria utiliza o cano de 50, tá? Então, cano de 50 para o berçário, cano de 75 para a fase final de engorda, ok? Então, beleza. Vamos falar, então, sobre a medida da serra-copo, do furo, tá? Quantos milímetros ali você vai fazer o furo ali nos seus canos. Vamos começar pelo cano de 75 milímetros, tá? Então, vou simular aqui um cano, tá? Cano de 75 milímetros. Se você for utilizar, gente, se o seu sistema for caseiro, tá? Na sua casa, assim como o meu, tá? Algo para a família. Caso você não tenha o berçário, assim como atualmente também não tenho, tá? Se as suas mudinhas, você vai colocá-las direto no cano de 75, você vai precisar utilizar copinho, aqueles copinhos descartáveis. E para ficar legal o copinho, você tem que usar uma serra-copo de 64 milímetros, tá? 64 milímetros o furo, tá? Para que você coloque o copinho, copinho ali de 180 ml, 200 ml, e entra bacana ali naquele, neste, neste furo, tá? Então, o meu sistema aqui foi feito no furo, né? Eu fiz o furo dele de 64 milímetros, tá? Com a serra-copo de 64 milímetros. O copo entra certinho. Se você tiver o berçário, que é o correto, tá bom? Se você for ter o cano de 50 milímetros, deixa eu já fazer ele aqui. Se você tiver o berçário, um pouquinho torto aqui, né, gente? Mas assim mesmo. Se você for ter o berçário, aí você não vai precisar usar copinho, tá? Porque suas mudas vão ficar aqui, e depois, quando elas já tiveram uma altura boa, que elas vão passar para o cano de 75. Então, aqui você pode fazer com 54 milímetros, tá? Se você tiver o berçário, então, no cano de 75, você usa uma serra-copo de 54 milímetros, ok? Beleza. Então, essas são as duas medidas. Com copinho, sem copinho. No cano de 50 milímetros, você vai usar uma serra-copo de 44 milímetros, tá? 44 milímetros, suficiente ali para você colocar suas mudas, né? Conseguir encaixá-las certinho, tirar elas. Elas vão se apoiar legal ali no cano, tá bom? Então, assim, é um pouquinho fácil, porque aqui pode ver que ele, né, meio que um padrãozinho. 44, 54, 64, tá? Então, são as três medidas. 44 para o berçário, 54, né, para a engorda, se você não for usar copinho. Se for usar copinho, 64 milímetros. Beleza? Então, tá. Essas seriam, então, as medidas da serra-copo. Vamos falar, então, um pouquinho, gente, do espaçamento. Vou tentar fazer o vídeo um pouquinho rápido, tá, gente? Às vezes, porque eu não tenho ideia de como que ele vai ficar, né? Às vezes, fica um pouco grande e eu perco um pouquinho a noção, né? Então, por isso que eu vou tentar falar um pouquinho rápido com vocês. Vamos falar, então, sobre o espaçamento entre os furos. Entre os furos e entre os canos, que é muito importante. E isso, assim, é algo que eu vejo que as pessoas têm muita dúvida. Eu vou dar um exemplo aqui, gente, na alface, tá? Existem tantos cultivos, gente, então, não tem como eu passar para vocês aqui a distância de todos. Mas eu vou dar uma dica bacana para vocês. O exemplo que eu vou dar aqui é na alface. Então, você tem aqui o cano, tá? Vamos simular um cano aqui. Aqui eu vou colocar o cano de 75. E aqui, o berçário, tá? Fazer um cano um pouquinho menorzinho aqui. Cano de 50 milímetros. Certo. No cano de 75 milímetros, gente, para alface, você vai usar mais ou menos um espaçamento de 25 centímetros. Mais ou menos não, de 25 centímetros, tá? Deixa eu pegar aqui uma ferramenta para me auxiliar. Eu vou usar aqui, gente, esse aqui é um canudinho, tá? Só para... ele tem quase 25 centímetros. Deve ter uns 20 centímetros, algo assim. Só para ilustrar, tá bom? Então, vamos imaginar que ele tenha 25 centímetros. O que você vai fazer? Quando você for fazer o furo aqui do seu... Aqui no seu primeiro cano, tá? Você vai fazer ali... Depois eu vou... Na próxima dica eu vou dizer aqui para vocês outra dica também, né? É sobre aonde fazer esse primeiro furo, tá? Qual a distância aqui da borda do cano. Mas primeiro vamos falar sobre o espaçamento, tá? Então vamos dizer que você tem um furo aqui. Você vai fazer o primeiro furo, tá? Na verdade, você vai estar marcando primeiro, né? Antes de fazer o furo, para ficar mais fácil. Então você faz uma marcaçãozinha ali, uma caneta, alguma coisa. Aí você vai pegar lá 25 centímetros, tá? Vai fazer outro furo. Vai marcar. Desculpa, né? E ali, mais 25 centímetros e vai marcar. Tá? Então no caso da alface, um espaçamento de 25 centímetros, tá? Entre um furo e o outro. Entre o eixo, tá gente? Então uma vez que você marcou com 25 centímetros, você vem com a serra-copo e faz o furo, tá bom? Então aqui você vai ter os 25 centímetros entre um eixo e o outro. Entre o centro de um furo e o outro, tá? O recomendado mesmo, gente, para alface, seria os 30 centímetros, tá? Então se você procurar aí mais informação, até do próprio fabricante, se você olhar ali nas sementes, né? A maioria vai dizer 30 centímetros. Mas, né, a maioria dos produtores utilizam 25, porque você acaba ganhando espaço. Então esses 5 centímetros aí, no final, né, num projeto grande aí, você consegue produzir, né, você tem um ganho bem maior de plantas. Então é possível com 25 centímetros, aqui no meu, o meu sistema é um pouquinho menor, em torno de 23 centímetros, tá? Mas a maioria dos produtores utilizam, então, os 25 centímetros, ok? No cano de 75, tá? Na engorda. E no cano de 50 milímetros, você vai usar metade disso, que seria em torno de 12,5, né? Você pode usar os 12,5, se quiser usar 15 também, mas se você usar 12,5, fica bacana, tá? Eu já vou falar o porquê. Então tá, você vai fazer ali o primeiro furo, a marcação, desculpa, né? Primeiro sempre vai vir a marcaçãozinha. Fez a marcação. Então aqui, como eu não tenho, vou usar metade aqui só pra simular, né? 12,5 seria aqui. E aqui mais 12,5, tá? Então você vai ter aqui, aqui e aqui. E ali, mesma coisa, tá? Você vai fazer a marcaçãozinha no meio, marcaçãozinha aqui, né? E fazer o furo. Por que que é bacana você fazer com 12,5, gente? O espaçamento. Então vocês podem ver aqui, neste cano, tá? Aqui tá marcando 5, né? 5 furo, porque ali vai dar mais um. Aqui tem 3. No mesmo, se você tiver um cano de engorda, tá? 2 canos de engorda, por exemplo. A cada 2 canos de engorda, você vai precisar apenas de 1 pro berçário. A metade. Porque o espaçamento que você deu é a metade, né? Então, se você... Um exemplo. Se você... Pra você ter mil plantas, tá? Vamos dizer que você vai usar 10 canos de engorda. Pra você ter mil plantas. 10 canos de engorda. No berçário você vai usar 5. Seria a metade. Então fica uma conta bem simples. A conta bate, né? Se você usar a metade do espaçamento. Usar 25 aqui e usar 12 aqui, tá bom? A conta daí vai bater. Fica bacana. Então, beleza. 12,5 então. 12,5 centímetros, tá? Pro berçário. Isso aqui, gente. No caso da alface, tá bom? Os outros cultivos... Qual que é a dica que eu dou pra vocês, tá? O que eu recomendo? Você pode usar o espaçamento que é recomendado. Você pode pegar ali no pacotinho. Se você cultiva ali, tanto na semente peletizada, como aquelas de pacotinhos, né? Você olha atrás que vai ter informação. No rótulo vai ter uma informação de qual espaçamento aquele cultivo precisa ter. De uma planta pra outra. Você vai seguir o espaçamento do solo. Da terra. Ok? O mesmo espaçamento que o produtor usa na terra, você vai usar aqui na hidroponia. É o mesmo espaçamento. Ok? Então, você vai pegar uma rúcula, por exemplo. Você olha lá atrás. A rúcula tá mandando um espaçamento de 20 centímetros. Então, seria aqui os 20 centímetros que você vai usar. Ok? 15 centímetros. Ah, uma cebolinha é quanto? É 15? É 20? Então, você pode seguir o mesmo padrão e é informado, né? Pra você cultivar na terra. Tá? Então, você tem essa informação. Você pode pesquisar até no próprio Google. Na própria embalagem da semente que você comprou. Vai ter informando ali o espaçamento. Tá bom? Então, o exemplo que eu tô dando aqui é na alface. Que é o cultivo, assim, né? Que mais sai na hidroponia. Tá bom? Então, beleza. Questão de espaçamento é isso, tá gente? Simples. 25 centímetros. Pra engorda. E a metade. 12,5 pro berçário. Ok? Agora, vamos falar do espaçamento entre os canos. Ok? Entre os canos. Que também é dúvida de bastante gente. O espaçamento entre o cano, gente, é tão simples quanto aqui o espaçamento entre os furos. Você simplesmente vai manter os mesmos 25 centímetros. Ok? Então, você vai pegar aqui, tá? Utilizando aqui o meu assistentezinho aqui. Tá bom? Vou fazer aqui. Vamos simular aqui, tá? Mais um cano de 75. Simulado aqui. Gente, não vai ficar certinho, tá? Porque aqui eu tô fazendo de lado e tô, né, meio que aqui improvisando, tá? Ou seja, você vai ter os mesmos 25 centímetros de distância aqui, ó. De eixo a eixo. Tá bom? Ó. 25 centímetros. E ali os 25 centímetros. Tá bom? Então, mantendo um padrão, né? Ó. Daqui aqui, 25. Daqui aqui, 25. Tá? Então, nesse exemplo aqui, você formaria um quadrado, tá bom? Um quadrado de 25 centímetros. Tá? Aqui, tá gente? Nesses 20 centímetros, a distância entre um cano e o outro, nesse exemplo do de 75, ele tem 10 centímetros, né, de largura. Então, aqui, entre esta borda e esta outra, vai dar 15 centímetros. Tá bom? Então, vai ficar com 15 centímetros daqui até aqui. 15 centímetros, tá? Porque aqui, deste meio até aqui tem 5, deste meio até aqui tem mais 5, tá? Então, tem 10 centímetros, sobrando 15. Tá bom? O importante é isto aqui. É você ter do centro deste cano, do centro deste furo aqui, ao centro deste outro furo, os 25 centímetros. Tá bom? Respeitando os mesmos 25 centímetros de um furo para o outro, que esteja no mesmo cano. Respeitar também de um furo para o outro furo em canos separados. Tá bom? É só respeitar os 25 centímetros e tá bacana. Eu vou passar uma dica agora, gente, muito bacana para vocês, que é você fazer os furos intercalados, ok? Ao invés de você fazer este tipo de furo aqui, porque aqui a gente está formando furo lado a lado, tá, gente? Então, seria aqui, ó, lado a lado. Então, você vai ter lá a sua bancada com os furos lado a lado. Mas o bacana, gente, é você fazer os furos intercalados. Não seria furo lado a lado, né? E eu vou mostrar aqui para vocês o porquê, o que que é interessante você fazer esse furo intercalado. Então, o que que vai acontecer? Usando aqui o mesmo exemplo, tá, gente? Simulando que essa minha ferramenta tenha 25 centímetros. Veja só, quando você faz um furo, quando você faz o furo intercalado, tá? Esse furo vai dar, na verdade, na metade aqui deste cano aqui. Na metade aqui, né, destes dois furos. Tá bom? Então, ele vai dar, ó, vamos achar a metade aqui. A metade está aqui, né, ó. Só para a gente se basear. Vai ser aqui. Que vai respeitar ali em cima também. Tá bom? Então, aqui seria... Um cano intercalado. Então, esse cano estaria vindo aqui, ó. Ou seja, aqui, gente, você vai aproximar, automaticamente, quando você faz esse furo intercalado, você acaba aproximando este cano deste outro, tá? Você vai aproximar ali em torno de 5 centímetros e, consequentemente, lá na frente você vai ter um ganho. Tá? Então, aqui a gente tem os 15, os 25, né, desculpa. E aqui vai ser a mesma coisa, gente, ó. Tá? Os 25 aqui. E ali em cima os 25. Aqui ficou torto, tá? Porque não tem muito o que fazer. Ou seja, ao invés de você formar aquele quadrado, você vai estar formando um triângulo. Ó. Tá? Vai ser esse desenho que você vai ter. Qual que é a vantagem de você fazer isso, gente? Ó. Eu vou apagar o de baixo aqui. Tá? Então, como vocês viram, ele aproximou o cano. Tá? O cano vai ficar mais próximo. Fazer o desenho aqui. Tá? Que daí, aqui já é questão meio que de lógica, tá, gente? Porque como o cano seria aqui, este furo, automaticamente, quando você vira ele assim na diagonal, olha só, o furo vai dar aqui. Você aproximou. O furo que estaria aqui vai estar bem mais perto. Né, ó. A gente trazer pra cá este, ó. Onde ele tá batendo aqui. Tá vendo? Então, você acaba que com esses centímetros que você ganha, em torno de 5 centímetros, numa bancada, gente, a cada 5 centímetros, a cada cano, então, você ganhando 5 centímetros, a cada 5 canos, você ganha 25 centímetros. Os mesmos 25 centímetros, que é aquele espaçamento que a gente deve respeitar. Ou seja, a cada 5 canos que você coloca, lado a lado, né? A cada 5 canos que a sua bancada tenha, você acaba ganhando um cano, né? Então, imagina, vamos dizer que você tem um cano, a sua bancada seja de cano de 12 metros, tá? Então, a cada metro, 25 centímetros, a cada metro são 4 furos, né? 4 vezes 12, 48. Aí, vai dar um furo a menos, 47. Vamos por 48. Ou seja, a cada 5, você ganha, basicamente, 50 plantas, tá? Porque você vai, no mesmo espaço onde você conseguiria colocar 5 canos, com os furos lado a lado, aonde você conseguiria colocar 5, você vai conseguir colocar 6 intercalado. Porque você vai estar aproximando. Cada cano vai estar um pouquinho mais próximo do outro. E aqui, simplesmente, você vai respeitar os mesmos 25 centímetros daqui, aqui e aqui. Sempre respeitando os 25 centímetros, tá bom? Então, isso no final, né? Dependendo aí da sua produção, você vai ter um ganho muito legal. Se você tiver uma bancada ali com 10 canos, você consegue colocar 12 no lugar daquelas 10, tá? Então, assim, é uma dica muito bacana. E essa dica aqui, pessoal, muita gente erra. E, às vezes, por não ter a informação, ninguém passar esse tipo de ideia. Então, depois que você já montou, já fica um pouquinho mais difícil, né? De você refazer, né? Aí tem que mexer nos canos, adaptar. Então, se você vai montar ainda o seu projeto, fica essa dica já. Faça desta forma aqui, os canos intercalados, tá? Deixa eu fazer aqui uma outra simulaçãozinha, só pra gente... Só pra ficar mais bonitinho aqui, ó. Bem torto, né? Ó, aqui, tá? Então, aqui vai dar um mais ou menos aqui, né? Ó lá. Então, seria mais ou menos isso aqui, gente, ó. Tá vendo? Aqui formando o triângulo também, ó lá. Beleza? Então, vai ficar desta forma aqui. Esses dois canos lá da lado, sempre pulando um. Sempre vai ter um cano aqui, né? Pra fazer esse intercalado aqui. Então, sempre vai respeitar os 25 centímetros. Beleza? O que eu falei ali um pouquinho anteriormente, né? Que eu ia dar a dica aqui pra vocês de aonde começar esse furo, né? Quantos centímetros você faz aqui da borda, né? Do seu cano. Aqui é bem simples também, gente. E assim, é matemática e bate perfeito. Aqui, você vai usar, tá? Entre esse... Entre o furo aqui, o meio, tá? O meio e a borda. Doze vírgula cinco centímetros. Deste cano aqui. Do cano de baixo, tá? Esse espaço aqui, ele vai ter vinte e cinco centímetros. E aqui os doze também, tá? O que vai acontecer aqui, gente? Esses doze centímetros, ok? Você vai ter neste primeiro cano aqui, essa distância de doze centímetros e meio. E lá na ponta, vai sobrar também os mesmos doze centímetros e meio. Que no final, são vinte e cinco centímetros. E o que que acontece? Os canos, normalmente, quando a gente compra, ele vai vir em barra de três, de seis, de doze metros. Então, bate, tá? A conta bate, gente. Você vai ter aqui vinte... Neste exemplo aqui mesmo que eu fiz, veja só. Aqui eu tenho doze centímetros, né? Aqui eu tenho doze. Doze e meio. Com mais vinte e cinco, doze e meio com vinte e cinco, vamos fazer a conta aqui. Doze e meio com vinte e cinco, vinte e cinco, trinta e cinco, trinta e sete e meio até aqui, né? Trinta e sete vírgula cinco. Daqui até aqui tem mais vinte e cinco. Então, trinta e sete e meio, vai dar quarenta e sete, cinquenta e sete, vai dar sessenta, né? Aqui tem sessenta. Sessenta centímetros. Com mais vinte e cinco, sessenta, setenta, oitenta e cinco... Deixa eu ver, pera aí, acho que eu fiz a conta errada. Doze e meio. Doze e meio com vinte e cinco. Vinte e dois e meio, trinta e dois e meio, trinta e sete e meio, tá? Trinta e sete e meio com vinte e cinco, trinta e sete, quarenta e sete, cinquenta e sete, sessenta e dois e meio. Errei aqui, gente, desculpa. Fazer na cabeça é difícil mesmo. Sessenta e dois e meio. Com mais vinte e cinco, sessenta e dois. Setenta e dois, oitenta e dois, oitenta e sete e meio. Aqui você vai ter outro com... Que vai estar dando oitenta e sete vírgula cinco. Oitenta e sete vírgula cinco com doze vírgula cinco, dá um metro. Então, se você tiver um cano de um metro, né? Você vai conseguir fazer este desenho aqui. Lá na ponta vai sobrar os doze vírgula cinco e aqui no começo os doze vírgula cinco. Porque a conta bate, desde que você use, né? Esses vinte e cinco centímetros aqui de espaçamento. Então, se o seu cano tiver um metro, dois, três, dez metros, doze metros... Se você começar com esses doze e meio, tá? E fazer o espaçamento de vinte e cinco, lá na ponta vai sobrar doze e meio também, ok? E nesse cano de baixo, você vai ter que começar com vinte e cinco, pra que ele bata certinho aqui, né? Pra que ele case ali e fique intercalado, tá bom? Então, daí o que você precisa fazer? Uma vez que você fez este primeiro cano e você fez este segundo... Vamos dizer assim que seria cano A e cano B, né? Você vai ter dois canos. Um começando com doze e um doze e meio e um começando com vinte e cinco centímetros. Aí basta você fazer clone deles, né? Fazer cópias. Você vai fazer vários, né? Deste A e você vai fazer vários deste B aqui. Tá bom? Então, daí, aqui mesmo é outro de doze e meio, tá? Então, daí é só você fazer várias cópias ali, vários modelos, né? Várias cópias desse cano A e B que você vai montar ali a sua bancada. Aí depois é só ir ajeitando. Cano A, cano B, cano A, cano B. E você vai ter este modelo aqui intercalado, que é muito bacana, é bem interessante. Que no final, né? Como eu falei, você vai estar ganhando ali alguns canos. No mesmo espaço onde você iria colocar cinco canos com os furos lado a lado, você consegue colocar seis com eles intercalados. E isso, para quem produz comercialmente, sem dúvida alguma, vai ser muito bacana. Vai ficar em torno ali, eu acho que de 15% a 20% de ganho que você vai ter, tá? Então, assim, é muito legal, né? Então, eu acho que é isso aí, gente. Não sei se eu esqueci de alguma coisa. Se por acaso eu esquecer, eu coloco aqui. Eu refaço, né? Complemento este vídeo. Uma informação, tá, gente? Que eu não passei e, na verdade, levaria um pouco mais de tempo, seria a questão da declividade, da caída, tá? Se você tiver dúvida sobre como que seria a caída desse cano, como que você tem que colocar esse declínio, eu tenho um vídeo que eu falo justamente sobre isso, tá? Sobre a declividade. Quantos por cento? Eu vou deixar aqui no final do vídeo para você, tá? Aí, se você tiver dúvida sobre isso também, aí é só você assistir o vídeo. Eu acho que eu esqueci de falar sobre o berçário, tá? O berçário, gente, sobre o espaçamento dele ali. Você pode fazer a mesma coisa dessa ideia do intercalado. Só que o que acontece? O berçário, até uma dica que eu vou passar para vocês, normalmente o pessoal coloca o berçário por cima dos canos de engorda, ok? Então, por exemplo, você tem lá, vamos dar um exemplo, oito linhas de cano. Você tem uma bancada de engorda com oito canos, tá? Oito canos. Em cima, você vai ter quatro berçários, quatro canos de berçário. Se você seguir aquela ideia que eu falei, do espaçamento de 12,5, que é a metade. Então, você vai ter ali, na metade de cano de 50, a mesma quantidade de plantas dos canos de 75, porque você usou metade do espaçamento. Então, por exemplo, você vai ter uma bancada com oito canos de 75 embaixo, você pode colocar o seu berçário em cima, que vai ser os quatro canos, tá? E como é apenas quatro canos, gente, são canos mais finos, aí você não precisa respeitar, assim, tanto essa regra de espaçamento, tá? 12,5 aqui, mais 12,5 aqui. Porque como são menos cano, e esses canos são finos, né? As suas plantas são mais finas, são pequenas, não vai fazer sombra nas plantas de baixo. Então, aqui você pode fazer um espaçamento maior, se você quiser. Se você quiser fazer aquele espaçamento de 25, você pode fazer. Se você quiser aproximar mais, você pode também. Claro, deixando aqui, pelo menos, esse, respeitando também, pelo menos, esses 12,5, tá? Se aqui tem 12,5, daqui até aqui também, no mínimo, 12,5. Só que daí aqui você já não precisa seguir essa regra. A não ser que você faça o seu berçário do lado também. Você faça bancadas, tá? Então, você vai ter sua bancada de engorda, e do lado o seu berçário. Aí sim, aí você pode seguir esse tipinho de regra aqui, tá? 12,5 ali, e mais 12,5 daqui até aqui, tá? Aí sim, você pode, tá? Se quiser dar um espaçamento um pouquinho maior aqui também, ok. Agora, se você for fazer ele em cima da sua bancada de engorda, como são apenas quatro canos, você pode fazer um espaçamento maior, se você quiser, sem problema. Tá bom? Aí você tem que ver como que fica melhor ali, né? Porque vai ser metade de cano, e são canos mais finos também. O correto, vamos dizer assim, o bacana seria você fazer em cima, porque você ganha espaço. Até se eu tiver uma foto aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá? Pra que vocês vejam como que fica ali uma bancada com o berçário em cima. Você ganha espaço, né, gente? Porque, querendo ou não, o berçário do lado ali, ele estaria ocupando um espaço que podia ser de outras plantas, né? De outras plantas adultas. E como o cano de 50, ele é pequeno, ele é, né, é um cano já mais fino, e as mudas também não fazem sombra, elas vão ficar ali durante alguns dias, então, não tem problema algum deixar por cima das plantas de engorda, porque o sol vai passar, né, as plantas de baixo, elas já vão ter um tamanho maior, né, já vão estar recebendo bastante sol. Então, o bacana seria você fazer o seu berçário em cima, tá? Dessa forma, você vai ganhar, né, um espaço aí, né, bem bacana aí na sua horta aí, no seu local em que você for fazer o seu projeto, tá? E, gente, essa questão do espaçamento também, ela funciona também se você tiver um sistema com este meu, tá? Se você fizer algo em casa, o seu sistema for igual a este meu, que aqui ele vai e vem, né? Por exemplo, isso aqui. E, enfim, independente de como for o seu sistema, você vai usar o mesmo, o mesmo critério, tá? Você usa os 25 centímetros e vai fazendo ali, seguindo ali o seu, o seu, é, seguindo aquela linha ali de cano que você fez, tá bom? Então, seria a mesma regra, o mesmo espaçamento aqui, o mesmo espaçamento da engorda, do berçário, tá? Então, não foge muito. Mas o bacana aqui, o que eu quis passar a ideia, seria mais assim, no sistema de bancada, né, se você pretende montar alguma bancadinha aí na sua casa, pra você aprender, treinar um pouquinho sobre hidroponia, né? E se você já pensa em montar um projeto profissional. Então, fica essa dica aí. Espero, né, poder ter te ajudado, tirado aí algumas dúvidas. Porque eu sei que, né, muita gente já pergunta, sempre aparece pessoas perguntando, dúvidas sobre esse tipo, né, de situação aqui. o diâmetro da serra-copa, espaçamento, espaçamento entre cano, entre furos, enfim, tudo isso que a gente passou aqui, tá bom? Então, se, né, você gostou aí do vídeo, se você achou interessante, deixa aí seu joinha pra espalhar o vídeo pra outras pessoas. Lembra de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um abraço!